Toma com as máscaras lá! Eu tô vendo! É ladrão, cara, ladrão! E agora, hein? Para! É ladrão! E agora, hein? Bora! Bora! Para! 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 Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios! Eu sou o Oliver! Salve, galera! Eu sou o Jeff! Estamos de volta aqui no canal, né, mano? Firme e forte dessa vez! Hoje a gente veio num local bem assustador Onde aconteceu diversas coisas macabras, né? Hoje, galera, a gente tá na ala do hospício Onde viviam as crianças, né, Jefferson? As crianças doentes A história desse local você já conhece, galera Havia um doutor maluco Que gostava de fazer experiências com os pacientes, né? E com as crianças não era diferente, né, Jefferson? Isso! Só que tem uma história macabra por trás de tudo isso Todo final de semana disseram pra gente Que vinha um palhaço pra cá, né? Entreter as crianças e essa coisa Só que esse palhaço, galera Foi vítima de uma tragédia horrível, né? Uma das crianças que os médicos acreditavam Que tava possuída Deu uma f*** no pescoço do palhaço, né? E ele veio a óbito, cara Dentro desse hospício aqui, na ala das crianças Será que essa história é real? Não sei Eu sei que a gente já filmou essa coisa aqui, né? Isso mesmo Já filmamos diversas coisas pesadas aqui A gente tá aqui porque a gente não sabia dessa história Estamos sabendo agora, né? E bateu, né? É Tudo tem ligação Lembrando lá Você lembra que ali em cima quando a gente tava vendo Eu vi dois caras ali, que eu disse a tu? Estava arrastando um saco ali Dois caras? Pararam, olharam quando a gente saiu da moto Assim, pararam, olharam pra nós assim um tempinho Eu não reparei não, né? Não era algum senhor carregando o saco de macaxeira Provavelmente Da horta, alguma coisa Não sabemos, provavelmente Não vieram atrás nem nada Então Vamos fazer nosso vídeo aqui Terminar e vamos embora É, galera A gente tava vindo ali O Jefferson falou pra mim Eu nem ia tocar no assunto aqui no vídeo Mas o Jefferson já tocou Disse que viram dois homens ali dentro do mato Arrastando um saco Só que tem muita plantação aqui Pode ser saco de macaxeira Algo do tipo, né? Mas a gente já tá dizendo aqui pra vocês Que a gente não sabe, né? Mas voltando na história, né? Muitas pessoas dizem que escutam a risada do palhaço E vê o próprio palhaço Rondando nesses corredores escuros aí E também muitas pessoas dizem Que vê uma criatura estranha Que vê crianças sorrindo Criança correndo pra lá Brinquedos Aparecendo do nada Galera, eu já quero dizer pra vocês, galera Que a gente tá com um grupo aí no WhatsApp É, se vocês quiserem entrar nesse grupo, galera Eu vou deixar o link aqui na descrição Ou o link fixado aqui nos comentários, beleza? E também quero mandar um salve aí pro novo canal parceiro, né? O Anderson, galera O link do canal dele também vai tá aqui na descrição Depois que você assistir esse vídeo aqui Eu recomendo que vocês dêem uma passada no canal dele, beleza? O canal dele é top, galera Vai lá, e não esqueçam Vim pela foto do mistério pra dar uma moral Já que vocês esperaram muito o nosso retorno aí Graças a Deus eu tô recuperado O Jefferson também Passando por um negócio bem intenso aí Não foi racismo, entre outras coisas Preconceito Mas... Temos que levantar a cabeça, né? Isso aí O que nos abalou não foi nem tanto isso Foi... Outras coisas Pessoal, né? É, que a gente não vai tocar no assunto É, mas tamo de volta aí, galera Beleza? Filme forte Então sem mais enrolação Vamos pra mais uma investigação Fatos mistérios Fatos mistérios Galera, já tá um pouco escuro aqui dentro Tão que eu trouxe uma lanterna aqui Essa parte aqui é um pouco escura Vamos... Tem muita filtração, gente Oi? Tem muita filtração Pra gente vir aqui à noite, hein? Vamos por aqui mesmo? Não, não vamos por lá Porque a gente já pega a visão mesmo, né? Essa parte aqui eu vou ter que ligar a lanterna Deixar a lanterna ligada Porque... Tá aí, galera Ei, Jélio Isso aqui não tem jeito de desabar não, né, cara? Será? Não A estrutura é muito forte, né? Não espero que não, né? Por isso que foi bom ter trazido pelo menos uma lanterna, BC A gente já mandou a prefeitura hoje, né? Tá molhado, hein, tá? Essa chuva foi de hoje Foi, mas tem uma marca de um pneu aqui, ó A gente já via como alguém passou aqui, sei lá Vamos, vamos Deixa eu ligar o K2 daqui O K2... O K2 tá... Não quero ligar, não, ó Acho que a bateria descarregou do K2, ó Carregou, galera Olha... Olha só, né Fuja Aonde? Poxa, gente Peraí, vi Fuja É, galera, vocês estão vendo o nome aí na parede Fuja Mandando fugir O local é pesado, velho O K2 O K2 O K2, a bateria Infelizmente descarregou O bom que temos Bastante bateria, né? Peraí, gente Só um segundo É por isso que tinha duas camas, né, velho? Porque era pra crianças Nos outros... Nas outras alas, Jefferson Só tem uma cama, né? Poxa, galera Eu viria mais pra uma exploração mesmo, né, Jefferson? Mas mesmo assim, a gente tem que vir atento, né? Ó, tá lindo Ah Presta atenção, presta atenção Esse é um lugar esquisito, velho Galera, desliga a lanterna porque tem muito moncego aí A luz vai atrair ele e ele vai bater na gente, né? Galera, desliga a lanterna porque tem muito moncego aí Será que as histórias daqui são reais, velho? A altura disso, galera A altura disso, galera Caramba Caramba Peraí, peraí Eu juro que eu vi um vulto aqui dentro, ó Eu não sei se foi a recha da gente aqui dentro desse banheiro Olha aí Eu não sei se foi algum moncego que passou assim no buraco É, deve ter sido mesmo Tem um aqui, ó Ele tá olhando aqui pra mim É, mas não pode descartar hipótese não Pode ser um vulto não É, mas não pode descartar hipótese não Que nem tu falou aí Vou até desligar a luz Ele tá vindo pra cima da gente Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá estranho, mano Tô me arrepiando todinho, cara Tô todo arrepiado, hein Tô todo arrepiado, hein Tô todo arrepiado, hein Tô todo arrepiado, hein Só que é uma história aí que eu esqueci de contar pra galera Que tinha, galera Que tinha, galera Um... Disseram pra gente que tinha um maluco aí Que tava... Que matou uma criança também, não foi, Gé? Vestido de quê? De palhaço Tem um cara aqui, galera Que recentemente, ano passado aí Tava se vestindo de palhaço aí Tava matando geral aqui E disseram que ele arrastava as suas vítimas pra cá História real, galera Se vocês deram Um Google aí Vocês vão ver Era um cara aí E... Disseram que Começou a acontecer isso mais frequente Quando teve aquela febre do palhaço Não foi, Jefferson? Todo mundo tá... Os psicopatas tava tudo se fantasiando de palhaço Pra... Pra aproveitar o momento Pra tá matando os outros Aqui já tem uma história de palhaço Aí a turma viu um palhaço aqui E ia dizer, ah, foi o espírito lá Coisa e tal Mas era uma pessoa carnal Que tava fazendo mal aqui É... Tá, poxa Ô, Jefferson Eu escutei tipo... Eu escutei... Tipo uma risada, cara Sei lá Olha Tem um símbolo nazista aqui E... Uma pessoa fizeram Foi um X assim, ó No símbolo nazista Tá vendo? É... Fizeram o símbolo nazista E depois fizeram assim, ó Tá vendo? Um fez E outro não gostou, né? É... Caramba, é muita água aqui Cuidado, preste atenção, né? E lembrando, galera Não pegaram esse cara ainda, viu? Esse cara deve tá aí solto Fazendo mal os outros Pode ser qualquer um A gente tem que cuidar Pra gente ir embora, ó Só tá se impondo, beleza? Opa, o que é isso? Que desenho estranho é esse, cara? Tá vendo? Um ser de cabelo longo Tá vendo? Um bicho feio, velho Coisa estranha Sei lá Foi o que? Foi o que? Aqueles caras lá Aonde? Que cara? Desliga no teto Desliga no teto Desliga no teto Desliga no teto Ó, o cara é louro Ô, ô Tá nas nossas motos, ó lá Galera Ô, Gê, mano Que isso, cara? Tá demais Que tão com as máscaras lá, ó, cara? Tão com as máscaras lá Eu tô vendo É ladrão, cara É ladrão, mano E agora, hein? Parece aquele cara lá, mano É, mano, é ladrão E agora, hein? Bora lá, bora lá, bora lá Vou pegar nossas coisas, cara Vai, vai, vem, vem Vem, vem Vem a escada Vem pegar nossas coisas, cara Poxa Tu não viu, não, na hora, não? Não, não Tá com a faca, calma Calma, Gê, vai devagar Que eles estão com a faca aí, cara Ninguém sabe se tá armado, não, cara Vai pegar nossas coisas, cara Tudo com máscara Tá vindo, não? A máscara dele no rosto É bem conhecido É bem conhecido, ladrão, galera Alguma coisa Tá perto das motos da gente, velho Que onda do caramba Vai, 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 vai Devagar, devagar Vou até desligar a antena, velho Vou atirar, qualquer cor Vou atirar Cadê eles? Cadê eles? A remota da gente tá ali, não, tá? Ele levou a remota da gente, velho Levaram a nossa remota, cara Bora, velho Bora, velho Vixe, que merda é essa, cara? Ah, não Qual foi que a gente corre aqui, olha Quem são esses caras? Quem são vocês? Quem são esses caras? Quem são esses caras, Jé? Sai daí, xé Sai daí, xé Quem são esses caras? Bora Bora, bora Para Se não eu não tenho, para Para, para Meta Cadê eles? Jé? 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 Cara, eu ainda atiria, ele continua vindo, cara Que merda, cara Que merda, cara Ô, Jé? Vem, 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 vem Bora amassar Eu ainda atiria, ele continua vindo, cara Que merda, cara Que merda, cara Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, para ver se as motos a gente está aí ainda Olha aí Tá aí, tá aí Tá ali Olha aí Olha aí será que a Camila está pegando? eles pegaram a estrada, eles correram para a estrada eles levaram alguma coisa da gente não, gente uma bolsa ficou lá a bolsa estava na moto poxa, minha bolsa estava na moto, cara mas não trouxe nada demais não, cara o que o todo importante é isso aqui mesmo não tem nada para roubar não vem, vem, qualquer coisa a gente vai ter que ligar para a polícia, cara o que foi isso? que droga, mano tem alguém conhecido droga, conhecido, pô, como é que? tem alguém conhecido, pô bora, 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 bora toma, 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 vai com ela na frente se liga, viu eles estavam, bora, bora que eles estavam ali mesmo, bora, bora só que eu só vi um, não vi o outro não, viu se liga que um pode ter ido sim, bora e o outro pode ter ficado aqui, viu vai, vai, vai vai que eu vou desligar no canal vai que um pode ter ido agora tem que, tem que ir, tem que ir nas pressas para pegar nossas coisas e vazar, cara é se eu deixar essa chave na moto, tá vendo você? por aí por aí por aí mesmo, por aí mesmo ele morreu porque pegou isso entendeu? ficou não agora veio pra cima comigo com a faca, pô se pegasse em mim oxi veio pra cima com tudo com a faca veio correndo, ó é alguém que tá fitando não é pô, é alguém conhecido porque tá de máscara não, é uma pessoa estranha, maga sei lá que pessoa estranha ficou tudo de máscara umas máscara de filme, sei lá deve ser alguém noiado, pô vai roubar o cara, pô noiado, galera é usuário, né que a gente fala aqui deve ser algum usuário mesmo querendo fazer algum mal a gente agora eles estavam tudo isso que eles estavam arrastando um um saco lá em cima, né era eles mesmo? era eram os mesmos de lá? eu vi pela roupa eu não vi o rosto de ninguém mas eu vi pela roupa então a gente dá uma passada lá pra ver se tem algum vestígio alguma coisa é bom, né? mais ou menos se ele estiver lá, né? tá não, porque ele correu naquela direção lá pra baixo eu só vi um, né? o outro eu não vi não isso você se pegou na câmera, galera a gente só tá terminando aqui mesmo o vídeo eu pensei que aqui dali era alguma armamento, sei lá eu acho que é bom a gente nem vir de noite passar uns dias pra poder vir aqui de noite porque se aconteceu isso durante a noite eles podem pegar nós, pô é foi de surpresa, pô foi de surpresa foi de surpresa quando eu olhei pela janela tava, ó o bom que eu trouxe pouco material quando eu olhei pela janela, galera eles estavam olhando pra mexendo nas motos tudo isso, pronto a gente ia pra ligar a moto pra gente poder chegar aqui foi um negócio estranho a gente olhou lá pra ver se tinha gasolina alguma malícia mas graças a Deus não mexeu não parece que sei lá, velho sei não, porque são essas pessoas não, galera de máscara assim, sei não achei estranho isso foi estranho máscara de filme, pode ver parece que você já sabe pra onde a gente ia vir acho que viram a gente passando porque vê só a gente que foram e vieram acompanhando nós galera, a gente passou pra gente olhar uma lenda que tem lá em cima não foi Jefferson a gente viu uma lenda lá em cima acho que se foi alguém que tá fitando a gente viu a gente passando aí se eles voltam eles vão pra lá isso aí vieram pra cá agora só eles também estranhei ou eles podem ou pode ser uma coincidência eles viram a gente sei lá acho que eles podem ter visto a gente olhando eles arrastando o saco lá ficaram desconfiados e vieram atrás a gente só só vê coisa a gente só tá no lugar errado na hora errada direto pô desanima qualquer um pessoal vem fazer negócio aí vem uns cara desanima qualquer um pô, qualquer um galera mano, eu tô com o coração alterado eu gritei não venha não venha não e veio pra cima com tudo viu armado e veio eu tô com medo cara que um dia isso pode acontecer pode ser coisa pior não vai não porque Deus vai deixar isso acontecer não e a gente para dá um tempo de vir pra esse local tem muitas lenda aí tem muitas muitas investigações muitas histórias pra gente ir olhar muitos lugares pra investigar a gente não precisa tá se arriscando esse local não galera esse local onde a gente tá é muito longe de onde a gente mora é muito longe a gente não sabe como é aqui aqui tem muito assalto entendeu tem assalto demais tinha aquele cara que tava se vestindo palhaço tava matando gente por aqui entendeu tem muita coisa que acontece aqui desova aparece corpo aqui todo ano aparece corpo por aqui tu queria o que? com certeza algo desse tipo cedo ou mais tarde ia acontecer com a gente pô então galera eu já peço pra vocês aí que deixem muito like tamo voltando aí graças a Deus é se inscreve no canal e ativa o sininho né lógico e compartilha pra geral mano esse vídeo porque esse vídeo foi tenso mano foi tenso vocês viram aí eu parei mesmo porque eu queria dar uma explicação pra vocês tá certo? peço o apoio de todos aí beleza? compartilha mesmo esse vídeo beleza galera? valeu família! e aí